Música Gabriel Mesquita sai e fica com ela. Gabriel Mesquita bom goleiro, passagem pelo Guarani, foi campeão brasileiro da Série B com o Cruzeiro ano passado, reserva do Rafael Cabral. Foi campeão da Copa Sul-Americana também pelo Atlético Paranaense, era um dos goleiros daquele elenco. Vai buscar Gabriel no rebote, Gabriel de novo! Faz grande defesa! Vai no canto e joga para escanteio Gabriel Mesquita! E a defesa do goleirão Gabriel Mesquita! Espalma Gabriel Mesquita! O goleirão fez a defesa! Gabriel Mesquita foi lá e ficou com ela. Música 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 E faz a defesa novamente o Gabriel Mesquita! Música O Gabriel Mesquita está fazendo a defesa! Música Música Gabriel Mesquita! Música 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 Gabriel Mesquita que defesa! Música Gabriel Mesquita! Música Música Gabriel Mesquita! Música Música Saiu bem no abafo ali o Gabriel Mesquita! Saiu bem no abafo ali o Gabriel Mesquita! Música Agarrou e não largou não o Gabriel Mesquita! Música 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 Gabriel Mesquita tem dois tempos! Música 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 Catou Gabriel Mesquita no chute do Daniel Borges Pedira de lá, Gabriel Música Espauna, Gabriel Mesquita Música Gabriel Mesquita faz uma defesa Caiu pra desviar o Gabriel Gabriel Mesquita espalma Pegou o Gabriel, Mesquita o goleiro do Bulgri Música 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 Música